Os bandidos encapuzados invadiram uma casa e atiraram contra um morador também em Sarandi. Igor, tem as informações dessa ocorrência pra gente, Igor? Foi no conjunto Floresta, viu? A vítima, o homem de 22 anos de idade, estava no banheiro de casa quando foi surpreendida pelo atirador, que invadiu a residência e já entrou disparando contra o rapaz que levou um tiro no ombro. Só que a vítima, Anadre, entrou em luta corporal com o atirador e conseguiu segurar a arma que possivelmente travou no momento. O pai do rapaz mora em frente à casa dele, ouviu toda a confusão e também ouviu o barulho dos tiros, foi até a casa e também lutou contra o atirador e conseguiu fugir pelos fundos da residência. O próprio pai levou o filho até a unidade de pronto atendimento, ele estava ferido, como eu disse, e um dos tiros acertou o ombro dele. A polícia militar e também investigadores da polícia civil foram até a casa e lá encontraram três cápsulas de pistola 380 e agora essa tentativa de homicídio será aí investigada pela polícia civil. Anadre.